Joga o boot da Ocle no pé, camisa do Paris vai deixar nós elegantão Meu bonde não anda com o Zemané, cê sabe como é, não aceita vacilação Bem novão no pião, eu tô breque, mas aqui na Xiu já acontece As baby chat não dava nada, e hoje joga na cara do Messi Cê encheu o tanque da GLE, que esse o Lê, pode resumir Praia, zona norte, race das bebê, aquelas bebê, que sentem não para Desconfiada tá de fé, cê sabe como é, dia de rolê é discussão Te prometo bebê, confia em mim, só vou no piãozinho, não vai ter traição Aí ela gosta do sol dos maloca elegante, ela gosta daquela que avisa que é o funk Descontrole da dose, pra ela é o bastante, joga gató no bundão chegando Tô tipo Neymar vivendo da minha melhor fase, se o sonho era meca então tá com a macha na nave E a Pabela vem, seu sonho vira o regra do ofício Morumbi tô chegando, vou virar vizinho do Silvio Morumbi tô chegando, eu vou virar vizinho do Silvio Os maloca tá chegando Morumbi tô chegando, vou virar vizinho do Silvio Morumbi tô chegando, eu vou virar vizinho do Silvio Quem é que cê lê bem, mané? Ave Maria, quem é que cê lê de oriê? Jogo o boot da Uclê no pé Camisa do Paris pra deixar nós eleganta Meu bonde não cola com o Zé Mané Cê sabe como é, não aceita vacilação Vem no vão no peão, eu tô breque Em Dayatuba hoje acontece As Baby Shark não dava nada E hoje joga na cara do Messi Sem estudante da GLE E esse rolê pode resumir pra é Zona Norte exige as bebê E aquelas bebê que sem quem não para Confiada tá de fé, cê sabe como é Dia de rolê é de expressão Que prometo, bebê, confia em mim Já vou no peãozinho Não vai ter traição Ai, ela gosta do som dos maloque elegante Ela gosta daquela do avisa que é o funk descontrole na dose Pra ela é o bastante Joga Gatón no bundão enxigando Tô tipo Neymar vivendo, dá na melhor fase Se o sonho era Mec, então tá com a macha na nave A favela venceu o sonho e o regra do ofício Morumbi tô chegando, eu vou virar vizinho do Silvio Morumbi tô chegando, eu vou virar vizinho do Silvio Eu vou virar vizinho do Silvio E eu, Coringa dos Fluxo Música Música Tinha aqui, senhoras e senhores